Você sonhou com sapatos? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com sapatos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom dia, Elias. Peço que me ajude a interpretar meus sonhos. Sonhei que meu irmão, já falecido há três meses, voltou e encontrou a família toda num único lugar. Mas logo que ele chegou, pedi os sapatos dele. E eu fui lá buscar, mas nesse sonho eu estava usando um dos sapatos dele. Descalcei-os e fui buscar outros que eu achava novos e adequados com a roupa que ele vestia. Bom, com certeza esse irmão que faleceu é alguém de quem você se orgulha. Porque no sonho você vestia a roupa dele. Então você aprendeu muita coisa com ele. Você incorporou ali muitas qualificações. E isso vem a somar na sua vida. Daí ele pediu os sapatos dele. Então você precisa desapegar. Quando ele pede os sapatos dele, isso representa um corte. Isso representa ali a finalização de algo que era importante. Como o final de um contrato. Como o final de uma parceria. Esse sonho está falando de um novo ciclo na sua vida, porém muito positivo. Porque você desapegou no sonho, em parte. Você tirou os sapatos que eram do seu irmão e entregou para ele. E você procurou sapatos novos e adequados. Então, o futuro será generoso para você. Porque sapatos novos representam ali uma situação positiva. Vai ser negativa se o sapato não servia, se ele tinha defeito, se havia algo negativo relacionado ao sapato novo. Mas se o sapato novo serviu perfeitamente, representa que você está indo bem. É aprovação. Porque em alguns momentos, um sonho, ele pode classificar a assertividade da pessoa. Se para mais ou se para menos. Suponhamos, nota de 1 a 10. Como você está se saindo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Como é que você está atuando? E você está atuando de uma forma muito positiva. Porque os sapatos novos representam também merecimento. Esse sonho está falando de desapego, na verdade. Não está tratando de uma mensagem específica do seu irmão para você. O que poderia ser, se no caso fosse uma mensagem dele para você, Ele quereria dizer, você precisa seguir adiante sem mim. E você precisa desapegar. Agora, o fato de ele figurar como outras pessoas da família, num único lugar, pode supor como sonho em família. Aí, esse sonho pode estar falando de como sonho em família aí. Mas, não dá de dizer se vai ser em um mês, se vai ser em dois meses, ou em seis meses, ou em um ano. Mas, dentro de um ano, provavelmente, outro ente querido também vai partir. É por isso que você via lá, familiares reunidos. Daí, ele estava ali, está anunciando ali que mais alguém vai deixar a família. Mas, não será você. Porque você entregou os sapatos do seu irmão, você não tem nada a ver mais com ele. A não ser o que você aprendeu. A não ser os arquétipos dele que você incorpora na sua psique, para seguir adiante no caminho. E eles são positivos. Tanto é que você mantinha a vestimenta dele. Analisando o seu sonho detalhadamente. O seu irmão faleceu há três meses. E ele voltou no encontro com a família toda, num único lugar. Mas, logo que ele chegou, ele pediu os sapatos dele. E eu fui lá para buscar. Mas, nesse sonho, eu estava usando um dos sapatos dele. Bom, o fato de você estar usando um dos sapatos dele representa apego. Você era muito apegado a ele. Você descalçou. Então, você está agindo assertivamente. As coisas vão bem para você. Você entregou os sapatos. Aí, você continuou vestindo a roupa dele. Mas, isso não tem problema. Porque, com certeza, está representando ali que, talvez, você gostasse da religião dele, das opiniões dele, do formato psicológico dele como um todo. E você absorve isso para o seu cotidiano. É uma herança que ele deixa para você e que você usa com muito gosto, com muito orgulho. Porque vai fazer toda a diferença na sua jornada de vida. E os sapatos novos representam aí um ciclo de vida muito positivo. Onde as coisas irão na sua medida, no seu gosto. Você vai prosperar. Porque sapatos novos podem ser linkados também à prosperidade. Vamos analisar ainda o que significa sapatos novos sobre estes aspectos. Mudança ou renovação. Autoestima e confiança. Novos passos ou oportunidades. Preparação para algo novo. Expressão de estilo pessoal. Se você linkar os sapatos novos do seu sonho à mudança e à renovação, então você terá um período de mudança muito positivo em sua vida. Aí que sejam relacionamento, carreira, desenvolvimento interior, autoaperfeiçoamento. Se você linkar esse sonho à autoestima e confiança, então você vai ter um aumento da sua autoconfiança, da sensação de estar mais preparado para enfrentar os desafios da vida. É muito positivo. Se você linkar esse sonho a novos passos ou oportunidades, então esses sapatos, eles representam passos à frente na vida. O sonho com sapatos novos pode sugerir que novas oportunidades estão surgindo em sua vida. Pode ser um sinal aí para estar aberto a novas experiências e positivos desafios. Se você linkar o sapato novo do sonho à preparação para algo novo, então você estaria se preparando para uma nova fase de vida, para enfrentar algo desconhecido. O sonho com sapato novo pode refletir a preparação, a sensação de estar pronto para aquilo que está por vir também. A expressão de estilo pessoal também pode ser linkada a esses sonhos. Sapatos são muitas vezes a expressão de um estilo pessoal. O sonho pode refletir um desejo, uma mudança, como se você, na forma como você se apresenta ao mundo. Pode indicar uma busca por autenticidade e expressão individual. Alegre-se e agradeço de coração. É um sonho muito positivo. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer. Pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.